E você, para a tua paz, não está lutando de você E o corpo de essa sombra, o seu vejo é se passando E na parede do meu corpo ainda está o seu ventral Não quero o que eu não lembrar, eu sei a fé em nenhum lugar No meu corpo não existe o pensamento em você